Bom dia, pessoal. Mais um formato de armadilha, pessoal. Um torno que vou utilizar, um entalho, aqui um gatilho em forma de furtilha e um milho para ser usado como alimento, pessoal. Vou firmar. Firmei. É uma armadilha bem simples, pessoal, e rápido. Pega muito pouca peça. Só um torno e um gatilho e um milho. Rapidão, pessoal. Carapaca, cutia, javali, cateto, capivara, tudo pega. Vou pegar aqui, vou fazer aqui o nó de porco, pessoal. Esse aqui firma mesmo. Vou amarrar aqui. Firmei. Já está amarrado, pessoal. Está amarrado o nosso gatilho. Agora vamos firmar ele aqui. Aqui, pessoal, desarma muito fácil. Firmou. Tanto é fácil para armar, como também é fácil para desarmar. Quando a caça puxa. Coloca o laço aqui no lugar. É rápido demais, pessoal. Essa daqui você aprende muito rápido. É das melhores, mais fáceis. Armado, pessoal. Nossa armadilha de sobrevivência. Muito bem perfeita, bem planejada e boa para caça. Agora vou mostrar bem pertinho para vocês. Então, de volta, pessoal. Já mostrei aí para vocês bem perto como funciona a armadilha. Todo detalhe. Agora vou só complementar. Agora vou só complementar, viu, pessoal. Fazer o complemento para vocês verem como é mesmo as peças, como funcionam. Como eu já mostrei, um torno com o entalho, uma forquilha, que é o gatilho e o alimento, que é milho. Mas você pode usar a batata, aipim, macaxeira, mandioca, manga, todo esse tipo de alimento. Não vai esquecer também, pessoal, de fazer esse cercado. Sempre eu falo para vocês desse cercado, porque é muito importante que assim vai evitar que a caça venha do lado ou por trás. Então, você me enrobe o alimento. E assim você não tem uma caça para se alimentar. Assim a caça vai procurar a única entrada. Ela está vendo o alimento, ela vai ser atraída. Quando chega, ela bota a pata dentro do laço. Com a boca puxa o alimento. E será pego. É muito importante, pessoal, que você use o tipo de alimento para o tipo de caça que você deseja pegar. Porque se não for o alimento certo, ela não será atraída pelo alimento, ok? Você vai usar um cabo de aço bem maleávelzinho, porque a paca puxa, elas roiam a corda e cogem. No cabo de aço não, viu, pessoal? Fica firme mesmo. Pega de verdade. Como eu já mostrei tudo, pessoal, não resta mais nenhum detalhe. Então, agora só vamos fazer o desarme, ok? Me acompanhe lá. Vamos lá junto, pessoal. Vamos lá. A caça vem pela frente, bota a pata, põe a boca para puxar o alimento. Quando ela puxar, veja o que vai acontecer. Aí, pessoal, foi pego com muita facilidade. Aqui vocês já teriam uma caça para se alimentar. Então, pessoal, uma armadilha boa para ser usada em casos de sobrevivência. Mas só usem casos de sobrevivência, tá? Ok, pessoal? Eu não estou incentivando a caça de animal silvete, pessoal. E sim ensinando o mecanismo de sobrevivência. Então, vamos fazer o segundo desarme, pessoal. Vamos lá, a caça vem andando, botou a pata, vai puxar. Puxou, já era, pessoal. Essa daqui é muito boa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Compartilha com os amigos. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá aquele like para o YouTube entender que o canal tem relevância. E assim compartilhar com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E até a próxima.